Fala comigo, rapaziada! Como é que vocês estão? Bom ou não? Bom dia, bom dia! Sabadou! Sabadou e eu tô indo lá no Lourinho, filmar uns projetinhos que ele tá fazendo lá nas motos lá. Vocês lembram aquela Ducati Panigale branca que eu filmei lá? O cara deixou para fazer um projeto de pista. O Lourinho já começou a fazer o projeto, mano. Eu vou falar com você, viu? Tá ficando gringo demais! Isso é louco! Ele me mandou foto, mano! Ele me mandou foto do projeto, nu! Isso é louco! Top, mas top mesmo! Colar lá rapidão, trocar ideia. Fazer um videozinho lá. E é isso aí, felas! Se você que tá chegando aí agora no canal, ainda não é inscrito, mano! Se inscreva pra não perder nenhum conteúdo, fechou? Se inscreva, deixa o like, deixa um comentário aí também que ajuda bastante no crescimento do canal, fechou? Ativa o sininho de notificações. E é isso, felas! Vai acompanhando aí que o canal vai sair muito vídeo legal pra vocês. Amanhã é dia das mães. Pensando em dar um rolê com minha mãe. Levar ela pra passear de moto. Com certeza eu devo gravar algum conteúdo também pra vocês. Andando com ela. Fechou? Com certeza eu devo gravar. Com certeza eu devo gravar. Com certeza eu devo gravar. Acompanha seus bravos! Acompanha seus bravos! Acompanha sua conta, enviei pra ele. Tamo junto, mano! Valeu mesmo! Uma moto com ronquinho da hora, mano! O ronco dela tá mais encorpado, felas! E aí? Uhul! Hoje tem um encontrozinho de tarde. Um eventozinho. Até chamei a Letícia pra ir. Vamos ver se vai rolar da gente ir. Porque eu tenho um almoço pra ir hoje. Na casa da vó dela. Aí se pá, na hora que eu sair de lá, eu vou, entendeu? Vou fazer um videozinho aqui, felas! Vídeozinho pro Instagram. Acho bom demais esses videozinho, velho! Vídeozinho curtinho, shorts! Radazinho! Radazinho! Vídeozinho! Ô, minha está voando, infeliz! Nô! 1, 2, 1, 2 E aí Estou deixando o controle de tração Desligado E o anti-wheeling no 1 É o mínimo Nossa, o Zinta é daquele modelo Isso é louco Esse não é um dos mais demorados que eu já vi Tá louco Tá bem aqui, olha Quem não sabe Olha ele aí Quem não sabe passa caminhão Madazinha marvada Vou botar uma fotinha aqui E aí Vamos lá, vamos lá. Nunca vim aqui no Orinja de sábado, geralmente acho que é trabalho de porta fechada, porque é muito projeto que ele faz, então se ficar chegando cliente toda hora, acho que atrapalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês pagaram 130 para uma estradinha? Essa ali? Comenta aí. Se não, que cartas comprariam com 130 mil? Eu acho muito dinheiro, 130 mil na estrada, sei lá. Com 130 você compra nave demais. Não zero, né? Mas... Mas... Portéis. Deja. Deja. Eu nem falei com o Lourinho que eu tava indo lá Eita Eita Chegamos Olha os caras aí Aí galerinha, cheguei no homem Ó, tá recheado de motoca hoje Essas aqui vocês já conhecem Essas aqui é daquele pelotão cabuloso Ali que eu filmei lá em Curvelo Vocês lembram? Olha que linda a moto dele, Lourinho colocou PPF em tudo A moto dele é 0 0, 0, 0 E aí meu brother, como é que você tá? Beleza? E aí? Beleza? E aí, qual que é o projeto? Não, eu vim cá pra fazer a manutenção Ah tá, manutenção O macaco, como você tá ligado, dá uma marquinha aí Aham Nó, top hein Aí sim Rapaziada, a moto dele é muito linda, mano Muito novinha Merece Tá sempre bem cuidado aí com PPF Aqui ó PPF aqui também na MT-03 Nó E essa cor dela é diferente, hein Modelo novo Olha aqui o projeto da Panigale que eu falei com vocês Olha que trem mais lindo Vocês lembram? Ela tava toda simples, né? Branca Lourinho já começou a customizar ela toda Olha só que luxo, mano Que linda Linda demais Você tá doido Comenta aí nesse vídeo O que vocês estão achando desse projeto aqui Olha a frente Que top, mano Ô Uma customização já muda tudo na moto, né, velho? Tá ficando muito top Muito top E essa cor Da Panigale branca é difícil de ver Nó Gringa demais Ela é a 959 Esse adesivo de pista, né Dá outra cara na moto Então, rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Precisa de algum projetinho aqui com o Lourinho Inscrito do canal Tem desconto Vou deixar o Instagram dele na descrição E é isso aí Vai acompanhando Até o próximo vídeo